Aeroporto do Galhão, em condições livres. E isso foi colocado por solicitação do Aldebrecht, então? Foi colocado por solicitação do Aldebrecht. Vai lá e me ajude a convencer a Maria, a Dona Marisa, de que esse prédio é inadequado, a compra foi inadequada, porque se eu fizer isso, ela vai ficar brava comigo, porque ela fala que eu não cuido disso e tal. Se você fizer, ela vai entender melhor, porque ela gosta de você, ela te entende e tal. Eu fui lá achando que ia ter uma discussão, uma brega com a Dona Marisa, mas na verdade tive uma brega com o Dr. Bunlar e o Dr. Roberto Teixeira, que achavam que a compra tinha sido absolutamente normal. E acho aqui, do ponto de vista deles, que são homens de negócio, era normal. Não estou aqui criticando as pessoas, no conjunto, considerando a pessoa do presidente Lula, o governo Aldebrecht, o Instituto Lula, aquilo era uma fratura exposta, um convite à investigação. E como é que as coisas são? Aí a reunião andou mal, foi muito ruim, mas a Dona Marisa, se eu quero ser honesta com o senhor, não fez nenhuma exigência, ela concordou na hora e achou que devia dispensar esse prédio, por isso esse prédio foi dispensado. O Marcelo nunca me chamou de italiano, mas eu acho que essa planilha, quando ele coloca italiano, diz respeito a mim, sim. Ele nunca me chamou por esse nome, nem ele, nem o Dr. Emílio, mas eu não sei porque ele escolheu essa alcunha. Mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e tal, é que não diz respeito a mim. Eu sei que não diz respeito a mim, pode dizer respeito a outras pessoas. Mas a planilha eu acredito que sim, porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele. Foi o que eu expliquei para a sua excelência, o juiz Sérgio Moro, agora, em poucos minutos. O Emílio abordou, no final de 2010, não foi para fazer, para oferecer alguma coisa, doutora, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio. Envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a 200 mil reais, fora impostos, combinadas com a Aldebrecht, para o próximo ano, várias palestras. Envolvia uma reserva de 300 milhões de reais. Certo. O presidente Lula me procurou... Eu ficaria surpreso também. Eu não estranhei a surpresa do presidente. Mas ele não mandou eu brigar com a Aldebrecht. Ele mandou eu recolher os valores. Correto. Só para lembrar, essa conversa que o senhor afirma ter ocorrido entre o ex-presidente Lula e o senhor Emílio Odebrecht, o senhor não estava presente. Não. Não. Certo. Eu esclareci que quem me contou essa conversa foi o presidente Lula, na manhã seguinte. O senhor mencionou, numa sua resposta, tentei ajudar que não andassem as investigações da Operação Lava Jato, juntamente com o ex-presidente? Sim. Em algumas oportunidades, eu me reuni com o ex-presidente Lula e com outras pessoas, no sentido de buscar, vamos dizer, criar obstáculos à evolução. Então, quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o senhor Emílio apresentou o presidente Lula. O sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito... Já estava fazendo a reforma em fase final e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto. E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele, para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado com esse momento, porque eu achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele... O senhor estava presente? Não, não estava presente. Por que eu sei disso? Porque no dia seguinte de manhã, o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião. O Marcelo nunca me chamou de italiano, mas eu acho que essa planilha, quando ele coloca italiano, diz respeito a mim, sim. Ele nunca me chamou por esse nome, nem ele, nem o doutor Emílio, mas eu não sei por que ele escolheu essa alcunha. Mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e tal, é que não diz respeito a mim. Eu sei que não diz respeito a mim. Pode dizer respeito a outras pessoas. Mas a planilha, eu acredito que sim, porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele. Eu falei, Marcelo, eu não gosto dessa ideia de conta corrente, eu acho que nunca foi assim. Não sei por que vocês reservaram 300 milhões. Aí o que acontece? Eu volto ao presidente Lula, falei, presidente Lula, acho melhor a gente esquecer essa ideia de conta corrente. A empresa sempre contribuiu conosco, nunca houve dificuldades em relação a essa contribuição. Eu acho que estabelecer esse tipo de relação não é adequado. Ele falou, vamos ver e tal. Dias depois, o doutor Emílio volta ao presidente Lula. Isso aí numa reunião do dia 30 de dezembro de 2010. Nessa reunião, o presidente Lula leva a presidente Dilma, a presidente eleita, para que ele diga a ela das relações que ele tinha com a Aldebrecht e que ele queria que ela preservasse o conjunto daquelas relações em todos os seus aspectos, lícitos e ilícitos. Não o senhor estava nessa reunião? Não estava nessa reunião, não. O presidente Lula, no dia seguinte, me chama de novo. Eu não era do governo nessa época, eu era deputado. Mas eu estava muito integrado na campanha da presidente Dilma, que acabava de ter sido eleito. Então o presidente Lula me chama de novo e fala, olha, o Emílio veio, tivemos uma ótima reunião, e ele confirmou os 300 milhões e falou que pode ser mais se for necessário. E na primeira leva de privatizações, onde foi privatizado o aeroporto de Guarulhos, de Campinas, Viracópolis e de Brasília, a Aldebrecht foi perdedora, ela perdeu os três. Eu fui à presidente Dilma, ela disse que eles deviam ficar calmos, que numa próxima licitação ela cuidaria desse assunto. Aí eles retiraram o recurso que eles tinham na ANAC e foram beneficiados na licitação do aeroporto de Guarulhos, no Galeão, no Rio de Janeiro. Como foram beneficiados? Houve uma cláusula nessa licitação que impedia o vencedor da licitação de Cumbica de participar do aeroporto do Galeão, em condições livres. E isso foi colocado por solicitação da Aldebrecht, então? Foi colocado por solicitação da Aldebrecht. Vá lá e me ajude a convencer a Maria, a Dona Marisa, de que esse prédio é inadequado, a compra foi inadequada, porque se eu fizer isso ela vai ficar brava comigo, porque ela fala que eu não cuido disso e tal. Se você fizer ela vai entender melhor, porque ela gosta de você, ela te entende e tal. Eu fui lá achando que ia ter uma discussão, uma briga com a Dona Marisa, mas na verdade tive uma briga com o Dr. Bunlar e o Dr. Roberto Teixeira, que achavam que a compra tinha sido absolutamente normal. E acho que, do ponto de vista deles, que são homens de negócio, era normal, entende? Não estou aqui criticando as pessoas, não é? Aham. No conjunto, considerando a pessoa do presidente Lula, o governo Aldebrecht, o Instituto Lula, aquilo era uma fratura exposta, um convite à investigação. E como é que as coisas são? Aí a reunião andou mal, foi muito ruim, mas a Dona Marisa, eu quero ser honesto com o senhor, não fez nenhuma exigência, ela concordou na hora e achou que devia dispensar esse prédio, por isso esse prédio foi dispensado. O Marcelo nunca me chamou de italiano, mas eu acho que essa planilha, quando ele coloca italiano, ele diz respeito a mim, sim. Ele nunca me chamou por esse nome, nem ele, nem o Dr. Emílio, mas eu não sei por que ele escolheu essa alcunha. Mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e tal, é que não diz respeito a mim. Eu sei que não diz respeito a mim. Pode dizer respeito a outras pessoas. Mas a planilha eu acredito que sim, porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele. Foi o que eu expliquei para a sua excelência, o juiz Sérgio Moro, agora, em poucos minutos. O Emílio abordou, no final de 2010, não foi para fazer, para oferecer alguma coisa, doutora, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio. Envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a 200 mil reais, fora impostos, combinadas com a Odebrecht, para o próximo ano, várias palestras. Envolvia uma reserva de 300 milhões de reais. O presidente Lula me procurou, eu ficaria surpreso também, eu não estranhei a surpresa do presidente, mas ele não mandou eu brigar com a Odebrecht, ele mandou eu recolher os valores. Correto. Só para lembrar, essa conversa que o senhor afirma ter ocorrido entre o ex-presidente Lula e o senhor Emílio Odebrecht, o senhor não estava presente? Não. Não. Certo. Eu esclareci que quem me contou essa conversa foi o presidente Lula, na manhã seguinte. O senhor mencionou, numa sua resposta, tentei ajudar que não andassem as investigações da Operação Lava Jato, juntamente com o ex-presidente? Sim. Em algumas oportunidades, eu me reuni com o ex-presidente Lula e com outras pessoas, no sentido de buscar, vamos dizer, criar obstáculos à evolução. Então, quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou o presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto. E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele, para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado com esse momento, porque achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele... Você achou que estava presente? Não, não estava presente. Por que eu sei disso? Porque no dia seguinte de manhã, o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião. O Marcelo nunca me chamou de italiano, mas eu acho que essa planilha, quando ele coloca italiano, diz respeito a mim, sim. Ele nunca me chamou por esse nome, nem ele, nem o doutor Emílio, mas eu não sei por que ele escolheu essa alcunha. Mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e tal, é que não diz respeito a mim. Eu sei que não diz respeito a mim. Pode dizer respeito a outras pessoas. Mas a planilha, eu acredito que sim, porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele. Eu falei, Marcelo, eu não gosto dessa ideia de conta corrente, eu acho que nunca foi assim. Não sei por que vocês reservaram 300 milhões. Aí, o que acontece? Eu volto ao presidente Lula, falei, presidente Lula, acho melhor a gente esquecer essa ideia de conta corrente. A empresa sempre contribuiu conosco, nunca houve dificuldades em relação a essa contribuição. Eu acho que estabelecer esse tipo de relação não é adequado. Ele falou, vamos ver e tal. Dias depois, o doutor Emílio volta ao presidente Lula. Isso aí, numa reunião no dia 30 de dezembro de 2010. Nessa reunião, o presidente Lula leva a presidente Dilma, a presidente eleita, para que ele diga a ela das relações que ele tinha com a Aldebrecht, e que ele queria que ela preservasse o conjunto daquelas relações em todos os seus aspectos, lícitos e ilícitos. Não, o senhor estava nessa reunião? Não, estava nessa reunião, não. O presidente Lula, no dia seguinte, me chama de novo. Eu não era do governo nessa época, eu era deputado. Mas eu estava muito integrado na campanha da presidente Dilma, que acabava de ter sido eleito. Então, o presidente Lula me chama de novo e fala, olha, o Emílio veio, tivemos uma ótima reunião, e ele confirmou os 300 milhões, e falou que pode ser mais se for necessário. E na primeira leva de privatizações, onde foi privatizado o aeroporto de Guarulhos, de Campinas, Viracópolis e de Brasília, a Aldebrecht foi perdedora, ela perdeu os três. Eu fui à presidente Dilma, ela disse que eles deviam ficar calmos, que numa próxima licitação ela cuidaria desse assunto. Aí eles retiraram o recurso que eles tinham na ANAC, e foram beneficiados na licitação do aeroporto de Guarulhos, no Galeão, no Rio de Janeiro. Como foram beneficiados? Houve uma cláusula nessa licitação que impedia o vencedor da licitação de Cumbica de participar do aeroporto do Galeão, em condições livres. E isso foi colocado por solicitação da Aldebrecht, então? Foi colocado por solicitação da Aldebrecht. Então, vá lá e me ajude a convencer a Maria, a dona Marisa, de que esse prédio é inadequado, a compra foi inadequada, porque se eu fizer isso, ela vai ficar brava comigo, porque ela fala que eu não cuido disso e tal. Se você fizer, ela vai entender melhor, porque ela gosta de você, ela te entende e tal. Eu fui lá achando que ia ter uma discussão, uma briga com a dona Marisa, mas na verdade tive uma briga com o doutor Bunlar e o doutor Roberto Teixeira, que achavam que a compra tinha sido absolutamente normal. E acho aqui, doutor, que do ponto de vista deles, que são homens de negócio, era normal. Não estou aqui criticando as pessoas, no conjunto, considerando a pessoa do presidente Lula, o governo Aldebrecht, o Instituto Lula, aquilo era uma fratura exposta, um convite à investigação. E como é que as coisas são? Aí a reunião andou mal, foi muito ruim, mas a dona Marisa, se eu quero ser honesta com o senhor, não fez nenhuma exigência, ela concordou na hora e achou que devia dispensar esse prédio. Por isso esse prédio foi dispensado. O Marcelo nunca me chamou de italiano, mas eu acho que essa planilha, quando ele coloca italiano, diz respeito a mim, sim. Ele nunca me chamou por esse nome, nem ele, nem o doutor Emílio, mas eu não sei por que ele escolheu essa alcunha. Mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e tal, é que não diz respeito a mim. Eu sei que não diz respeito a mim. Pode dizer respeito a outras pessoas. Mas a planilha eu acredito que sim, porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele. Foi o que eu expliquei para a sua excelência, o juiz Sérgio Moro, agora, em poucos minutos. O Emílio abordou, no final de 2010, não foi para fazer, para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio. Envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a 200 mil reais, fora impostos, combinadas com a Odebrecht, para o próximo ano, várias palestras. Envolvia uma reserva de 300 milhões de reais. Certo. O presidente Lula me procurou, eu ficaria surpreso também, eu não estranhei a surpresa do presidente, mas ele não mandou eu brigar com a Odebrecht, ele mandou eu recolher os valores. Correto. Só para lembrar, essa conversa que o senhor afirma ter ocorrido entre o ex-presidente Lula e o senhor Emílio Odebrecht, o senhor não estava presente. Não. Não. Certo. Eu esclareci que quem me contou essa conversa foi o presidente Lula, na manhã seguinte. O senhor mencionou, numa sua resposta, tentei ajudar que não andassem as investigações da Operação Lava Jato, juntamente com o ex-presidente? Sim. Em algumas oportunidades, eu me reuni com o ex-presidente Lula e com outras pessoas, no sentido de buscar, vamos dizer, criar obstáculos à evolução. Então, quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do Instituto que já estava comprado e o senhor Emílio apresentou o presidente Lula. O sítio para uso da família do presidente Lula que ele já tinha feito, porque ele já estava fazendo a reforma em fase final e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período para ele fazer as atividades políticas dele 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado com esse momento porque eu achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele... O senhor estava presente? Não, não estava presente. Por que eu sei disso? Porque no dia seguinte de manhã o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião. O Marcelo nunca me chamou de italiano mas eu acho que essa planilha quando ele coloca italiano ele diz respeito a mim, sim. Ele nunca me chamou por esse nome nem ele, nem o doutor Emílio mas eu não sei por que ele escolheu essa alcunha. mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e tal é que não diz respeito a mim eu sei que não diz respeito a mim pode dizer respeito a outras pessoas mas a planilha eu acredito que sim porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele. Eu falei, Marcelo, eu não gosto dessa ideia de conta corrente eu acho que nunca foi assim não sei por que vocês reservaram 300 milhões aí o que acontece eu volto ao presidente Lula eu falei, presidente Lula acho melhor a gente esquecer essa ideia de conta corrente a empresa sempre contribuiu conosco nunca houve dificuldades em relação a essa contribuição eu acho que estabelecer esse tipo de relação não é adequado. Ele falou, vamos ver e tal dias depois o doutor Emílio volta ao presidente Lula isso aí numa reunião no dia 30 de dezembro de 2010 nessa reunião o presidente Lula leva o presidente Dilma a presidente eleita para que ele diga a ela das relações que ele tinha com a Aldebrecht e que ele queria que ela preservasse o conjunto daquelas relações em todos os seus aspectos lícitos e ilícitos. Não o senhor estava nessa reunião? Não estava nessa reunião não. O presidente Lula no dia seguinte me chama de novo eu não era do governo nessa época eu era deputado mas eu estava muito integrado na campanha da presidente Dilma que acabava de ter sido eleita então o presidente Lula me chama de novo e fala olha, o Emílio veio tivemos uma ótima reunião e ele confirmou os 300 milhões e falou que pode ser mais se for necessário. E na primeira leva de privatizações onde foi privatizado o aeroporto de Guarulhos de Campinas Viracópolis e de Brasília a Aldebrecht foi perdedora ela perdeu os três eu fui a presidente Dilma e ela disse para que eles deviam ficar calmos que numa próxima licitação ela cuidaria desse assunto aí eles retiraram o recurso que eles tinham na ANAC e foram beneficiados na licitação do aeroporto de Guarulho no Galhão no Rio de Janeiro como foram beneficiados houve uma cláusula nessa licitação que impedia o vencedor da licitação de Cumbica de participar do aeroporto do Galhão em condições livres e isso foi colocado por solicitação da Aldebrecht então foi colocado por solicitação da Aldebrecht vai lá e me ajude a convencer a Maria a dona Marisa de que esse prédio é inadequado a compra foi inadequada porque se eu fizer isso ela vai ficar brava comigo porque ela fala que eu não cuido disso se você fizer ela vai entender melhor porque ela gosta de você ela te entende eu fui lá achando que ia ter uma discussão uma briga com a dona Marisa mas na verdade tive uma briga com o doutor Bom Lai e o doutor Roberto Teixeira que achavam que a compra tinha sido absolutamente normal e acho aqui do ponto de vista deles que são homens de negócio era normal não estou aqui criticando as pessoas no conjunto considerando a pessoa do presidente Lula o governo Aldebrecht o Instituto Lula aquilo era uma fratura exposta um convite à investigação aí a reunião andou mal foi muito ruim mas a dona Marisa eu quero ser honesta com o senhor não fez nenhuma exigência ela concordou na hora e achou que devia dispensar esse prédio por isso esse prédio foi dispensado o Marcelo nunca me chamou de italiano mas eu acho que essa planilha quando ele coloca italiano diz respeito a mim ele nunca me chamou por esse nome nem ele nem o doutor Emílio mas sei porque ele escolheu essa alcunha mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e tal que não diz respeito a mim eu sei que não diz respeito a mim pode dizer respeito a outras pessoas mas a planilha eu acredito que sim porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele foi o que eu expliquei para o doutor sua excelência o juiz Sérgio Moro agora em poucos minutos o Emílio abordou no final de 2010 não foi para fazer para oferecer alguma coisa doutor foi para fazer um pacto que eu chamei de pacto de sangue porque envolvia um presente pessoal que era um sítio envolvia o prédio de um museu pago pela empresa que envolvia palestras pagas a 200 mil reais fora impostos combinadas com o Debreche para o próximo ano várias palestras envolvia uma reserva de 300 milhões de reais o presidente Lula me procurou eu ficaria surpreso também eu não estranhei a surpresa do presidente mas ele não mandou eu brigar com o Debreche ele mandou eu recolher os valores correto só para lembrar essa conversa que o senhor afirma ter ocorrido entre o ex-presidente Lula e o senhor Emílio Debreche o senhor não estava presente não certo eu esclareci que quem me contou essa conversa foi o presidente Lula na manhã seguinte O senhor mencionou numa sua resposta tentei ajudar que não andassem as investigações da Operação Lava Jato juntamente com o ex-presidente Sim em algumas oportunidades eu me reuni com o ex-presidente Lula e com outras pessoas no sentido de buscar vamos dizer criar obstáculos da evolução então quando o presidente foi tomar posse a empresa entrou num certo pânico e foi nesse momento que o doutor Emílio Debreche fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do instituto que já estava comprado e o senhor Emílio apresentou o presidente Lula o sítio para uso da família do presidente Lula que ele já tinha feito já estava fazendo a reforma em fase final e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período para ele fazer as atividades políticas dele 300 milhões de reais eu fiquei bastante chocado com esse momento porque achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele o senhor estava presente não, não estava presente porque eu sei disso porque no dia seguinte de manhã o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião o Marcelo nunca me chamou de italiano mas eu acho que essa planilha quando ele coloca italiano ele diz respeito a mim sim ele nunca me chamou por esse nome nem ele nem o doutor Emílio mas eu não sei porque ele escolheu essa alcunha mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e tal é que não diz respeito a mim eu sei que não diz respeito a mim pode dizer respeito a outras pessoas mas a planilha eu acredito que sim porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele eu falei Marcelo eu não gosto dessa ideia de conta corrente eu acho que nunca foi assim não sei porque vocês reservaram 300 milhões aí o que acontece eu volto ao presidente Lula eu falei presidente Lula acho melhor a gente esquecer essa ideia de conta corrente a empresa sempre contribuiu conosco nunca houve dificuldades em relação a essa contribuição eu acho que estabelecer esse tipo de relação não é adequado ele falou vamos ver dias depois o doutor Emílio volta ao presidente Lula isso aí numa reunião do dia 30 de dezembro de 2010 nessa reunião o presidente Lula leva a presidente Dilma a presidente eleita para que ele diga a ela das relações que ele tinha com a Aldebrecht e que ele queria que ela preservasse o conjunto daquelas relações em todos os seus aspectos lícitos e ilícitos não o senhor estava nessa reunião não estava nessa reunião o presidente Lula no dia seguinte me chama de novo eu não era do governo nessa época eu era deputado mas eu estava muito integrado na campanha da presidente Dilma que acabava de ter sido eleito então o presidente Lula me chama de novo e fala olha o Emílio veio tivemos uma ótima reunião e ele confirmou os 300 milhões e falou que pode ser mais se for necessário na primeira leva de privatizações onde foi privatizado o aeroporto de Guarulhos de Campinas Viracópolis e de Brasília a Aldebrecht foi perdedora ela perdeu os três eu fui a presidente Dilma e ela disse para que eles deviam ficar calmos que numa próxima licitação ela cuidaria desse assunto aí eles retiraram o recurso que eles tinham na ANAC e foram beneficiados na licitação do aeroporto de Guarulhos no Galeão no Rio de Janeiro como foram beneficiados houve uma cláusula nessa licitação que impedia o vencedor da licitação de Cumbica de participar do aeroporto do Galeão em condições livres e isso foi colocado por solicitação da Aldebrecht então foi colocado por solicitação da Aldebrecht vá lá e me ajude a convencer a Maria Dona Marisa de que esse prédio é inadequado a compra foi inadequada porque se eu fizer isso ela vai ficar brava comigo porque ela fala que eu não cuido disso se você fizer ela vai entender melhor porque ela gosta de você ela te entende eu fui lá achando que ia ter uma discussão uma briga com a Dona Marisa na verdade tive uma briga com o Dr. Bunlar e o Dr. Roberto Teixeira que achavam que a compra tinha sido absolutamente normal e acho que do ponto de vista deles que são homens de negócio era normal não estou aqui criticando as pessoas no conjunto considerando a pessoa do presidente Lula o governo Aldebrecht o Instituto Lula aquilo era uma fratura exposta um convite à investigação aí a reunião andou mal foi muito ruim mas a Dona Marisa eu quero ser honesto com o senhor não fez nenhuma exigência ela concordou na hora e achou que devia dispensar esse prédio por isso esse prédio foi dispensado o Marcelo nunca me chamou de italiano mas eu acho que essa planilha quando ele coloca italiano ele diz respeito a mim sim ele nunca me chamou por esse nome nem ele nem o Dr. Emílio mas eu não sei porque ele escolheu essa alcunha mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e tal é que não diz respeito a mim eu sei que não diz respeito a mim pode dizer respeito a outras pessoas mas a planilha eu acredito que sim porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele foi o que eu expliquei para o Dr. Sua Excelência o Juiz Sérgio Moro agora em poucos minutos o Emílio abordou no final de 2010 não foi para fazer para oferecer alguma coisa foi para fazer um pacto que eu chamei de pacto de sangue porque envolvia um presente pessoal que era um sítio envolvia o prédio de um museu pago pela empresa que envolvia palestras pagas a 200 mil reais fora impostos combinadas com o Aldebrecht para o próximo ano várias palestras envolvia uma reserva de 300 milhões de reais o presidente Lula me procurou eu ficaria surpreso também eu não estranhei a surpresa do presidente mas ele não mandou eu brigar com o Aldebrecht ele mandou eu recolher os valores correto só para lembrar essa conversa que o senhor afirma ter ocorrido entre o ex-presidente Lula e o senhor Emílio Odebrecht o senhor não estava presente não certo eu esclareci que quem me contou essa conversa foi o presidente Lula na manhã seguinte o senhor mencionou numa sua resposta tentei ajudar que não andassem as investigações da operação Lava Jato juntamente com o ex-presidente sim em algumas oportunidades eu me reunir com o ex-presidente Lula e com outras pessoas no sentido de buscar vamos dizer criar obstáculos da evolução quando o presidente foi tomar posse a empresa entrou num certo pânico e foi nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do instituto que já estava comprado e o seu Emílio apresentou o presidente Lula o sítio para uso da família do presidente Lula que ele já tinha feito já estava fazendo a reforma em fase final e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período para ele fazer as atividades políticas dele 300 milhões de reais eu fiquei bastante chocado com esse momento porque eu achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele o senhor estava presente? não, não estava presente porque eu sei disso porque no dia seguinte de manhã o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião o Marcelo nunca me chamou de italiano mas eu acho que essa planilha quando ele coloca italiano ele diz respeito a mim ele nunca me chamou por esse nome nem ele nem o doutor Emílio mas eu não sei porque ele escolheu essa alcunha mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e tal é que não diz respeito a mim eu sei que não diz respeito a mim pode dizer respeito a outras pessoas mas a planilha eu acredito que sim porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele eu falei Marcelo eu não gosto dessa ideia de conta corrente eu acho que nunca foi assim não sei porque vocês reservaram 300 milhões aí o que acontece eu volto ao presidente Lula falei presidente Lula acho melhor a gente esquecer essa ideia de conta corrente a empresa sempre contribuiu conosco nunca houve dificuldades em relação a essa contribuição eu acho que estabelecer esse tipo de relação não é adequado ele falou vamos ver dias depois o doutor Emílio volta ao presidente Lula isso aí numa reunião do dia 30 de dezembro de 2010 nessa reunião o presidente Lula leva a presidente Dilma a presidente eleita para que ele diga a ela das relações que ele tinha com a Aldebrecht e que ele queria que ela preservasse o conjunto daquelas relações em todos os seus aspectos lícitos e ilícitos não estava nessa reunião não o presidente Lula no dia seguinte me chama de novo eu não era do governo nessa época eu era deputado mas eu estava muito integrado na campanha da presidente Dilma que acabava de ter sido eleita então o presidente Lula me chama de novo e fala olha o Emílio veio tivemos uma ótima reunião e ele confirmou os 300 milhões e falou que pode ser mais se for necessário e na primeira leva de privatizações onde foi privatizado o aeroporto de Guarulhos de Campinas Viracopse de Brasília a Aldebrecht foi perdedora ela perdeu os três eu fui a presidente Dilma ela disse para que eles que eles deviam ficar calmos que numa próxima licitação ela cuidaria desse assunto aí eles retiraram o recurso que eles tinham na ANAC e foram beneficiados na licitação do aeroporto de Guarulho de no Galeão no Rio de Janeiro como foram beneficiados houve uma cláusula nessa licitação que impedia o vencedor da licitação de Cumbica de participar do aeroporto do Galeão em condições livres e isso foi colocado por solicitação da Aldebrecht então foi colocado por solicitação da Aldebrecht vai lá e me ajude a convencer a Maria Dona Marisa de que esse prédio é inadequado a compra foi inadequada porque se eu fizer isso ela vai ficar brava comigo porque ela fala que eu não cuido disso e tal se você fizer ela vai entender melhor porque ela gosta de você ela se entende eu fui lá achando que ia ter uma discussão uma briga com a Dona Marisa na verdade tive uma briga com o Dr. Bunlai e o Dr. Roberto Teixeira que achavam que a compra tinha sido absolutamente normal e acho aqui do ponto de vista deles que são homens de negócio era normal não estou aqui criticando as pessoas no conjunto considerando a pessoa do presidente Lula o governo Aldebrecht o Instituto Lula aquilo era uma fratura exposta um convite à investigação aí a reunião andou mal foi muito ruim mas a Dona Marisa eu quero ser honesto com o senhor não fez nenhuma exigência ela concordou na hora e achou que devia dispensar esse prédio por isso esse prédio foi dispensado o Marcelo nunca me chamou de italiano mas eu acho que essa planilha quando ele coloca italiano diz respeito a mim sim ele nunca me chamou por esse nome nem ele nem o Dr. Emílio mas eu não sei porque ele escolheu essa alcunha mas tem vários e-mails que ele fala italiano e tal é que não diz respeito a mim eu sei que não diz respeito a mim pode dizer respeito a outras pessoas mas a planilha eu acredito que sim porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele foi o que eu expliquei para o Dr. Sua Excelência o Juiz Sérgio Moro agora em poucos minutos o Emílio abordou no final de 2010 não foi para fazer para oferecer alguma coisa foi para fazer um pacto que eu chamei de pacto de sangue porque envolvia um presente pessoal era um sítio envolvia o prédio de um museu pago pela empresa que envolvia palestras pagas a 200 mil reais fora impostos combinadas com o Debrecht para o próximo ano várias palestras envolvia uma reserva de 300 milhões de reais o presidente Lula eu ficaria surpreso também eu não estranhei a surpresa do presidente mas ele não mandou eu brigar com o Debrecht ele mandou eu recolher os valores correto só para lembrar essa conversa que o senhor afirma ter ocorrido entre o ex-presidente Lula e o senhor Emílio Odebrecht o senhor não estava presente não não certo eu esclareci que quem me contou essa conversa foi o presidente Lula na manhã seguinte o senhor mencionou numa sua resposta tentei ajudar que não andassem as investigações da operação Lava Jato juntamente com o ex-presidente sim em algumas oportunidades eu me reuni com o ex-presidente Lula e com outras pessoas no sentido de buscar vamos dizer criar obstáculos da evolução quando o presidente Dilma foi tomar posse a empresa entrou num certo pânico e foi nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do instituto que já estava comprado e o senhor Emílio apresentou o presidente Lula o sítio para uso da família do presidente Lula que ele já tinha feito já estava fazendo a reforma em fase final e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período para ele fazer as atividades políticas 300 milhões de reais eu fiquei bastante chocado com esse momento porque eu achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele o senhor estava presente? não, não estava presente porque eu sei disso porque no dia seguinte de manhã o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião o Marcelo nunca me chamou de italiano mas eu acho que essa planilha quando ele coloca italiano diz respeito a mim ele nunca me chamou por esse nome nem ele nem o doutor Emílio mas eu não sei porque ele escolheu essa alcunha mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e tal que não diz respeito a mim eu sei que não diz respeito a mim pode dizer respeito a outras pessoas mas a planilha eu acredito que sim porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele eu falei Marcelo eu não gosto dessa ideia de conta corrente eu acho que nunca foi assim não sei porque vocês reservaram 300 milhões aí o que acontece eu volto ao presidente Lula falei presidente Lula acho melhor a gente esquecer essa ideia de conta corrente a empresa sempre contribuiu conosco nunca houve dificuldades em relação a essa contribuição eu acho que estabelecer esse tipo de relação não é adequado ele falou vamos ver tal dias depois o doutor Emílio volta ao presidente Lula isso aí numa reunião no dia 30 de dezembro de 2010 nessa reunião o presidente Lula leva o presidente Dilma a presidente eleita para que ele diga a ela das relações que ele tinha com a Aldebrecht e que ele queria que ela preservasse o conjunto daquelas relações em todos os seus aspectos lícitos e ilícitos não estava nessa reunião não o presidente Lula no dia seguinte me chama de novo eu não era do governo nessa época eu era deputado mas eu estava muito integrado na campanha da presidente Dilma que acabava de ter sido eleita então o presidente Lula me chama de novo e fala olha o Emílio veio tivemos uma ótima reunião e ele confirmou os 300 milhões e falou que pode ser mais se for necessário e na primeira leva de privatizações onde foi privatizado o aeroporto de Guarulhos de Campinas Viracopos e de Brasília a Aldebrecht foi perdedora ela perdeu os três eu fui a presidente Dilma e ela disse para que eles deviam ficar calmos que numa próxima licitação ela cuidaria desse assunto aí eles retiraram o recurso que eles tinham na ANAC e foram beneficiados na licitação do aeroporto de Guarulhos no Galhão no Rio de Janeiro como foram beneficiados houve uma cláusula nessa licitação que impedia o vencedor da licitação de Cumbica de participar do aeroporto do Galhão em condições livres e isso foi colocado por solicitação da Aldebrecht foi colocado por solicitação da Aldebrecht vai lá e me ajude a convencer a Maria a dona Marisa de que esse prédio é inadequado a compra foi inadequada porque se eu fizer isso ela vai ficar brava comigo porque ela fala que eu não cuido disso e tal se você fizer ela vai entender melhor porque ela gosta de você ela te entende eu fui lá eu fui lá achando que ia ter uma discussão uma brega com a dona Marisa mas na verdade tive uma brega com o doutor Bunlar e o doutor Roberto Teixeira que achavam que a compra tinha sido absolutamente normal e acho que do ponto de vista deles que são homens de negócio era normal não estou aqui criticando as pessoas no conjunto considerando a pessoa do presidente Lula o governo o Odebrecht o Instituto Lula aquilo era uma fratura exposta um convite a investigação aí a reunião andou mal foi muito ruim mas a dona Marisa eu quero ser honesto com o senhor não fez nenhuma exigência ela concordou na hora e achou que devia dispensar esse prédio por isso esse prédio foi dispensado o Marcelo nunca me chamou de italiano mas eu acho que essa planilha quando ele coloca italiano diz respeito a mim ele nunca me chamou por esse nome nem ele nem o doutor Emílio mas eu não sei porque ele escolheu essa alcunha mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e tal é que não diz respeito a mim eu sei que não diz respeito a mim pode dizer respeito a outras pessoas mas a planilha eu acredito que sim porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele foi o que eu expliquei para o doutor sua excelência o juiz Sérgio Moro agora em poucos minutos o Emílio abordou no final de 2010 não foi para fazer para oferecer alguma coisa doutor foi para fazer um pacto que eu chamei de pacto de sangue porque envolvia um presente pessoal era um sítio envolvia o prédio de um museu pago pela empresa que envolvia palestras pagas a 200 mil reais fora impostos combinadas com o Debreche para o próximo ano várias palestras envolvia uma reserva de 300 milhões de reais o presidente Lula me procurou eu ficaria surpreso também eu não estranhei a surpresa do presidente mas ele não mandou eu brigar com o Debreche ele mandou eu recolher os valores correto só para lembrar essa conversa que o senhor afirma ter ocorrido entre o ex-presidente Lula e o senhor Emílio Odebreche o senhor não estava presente eu esclareci que quem me contou essa conversa foi o presidente Lula na manhã seguinte o senhor mencionou numa sua resposta tentei ajudar que não andassem as investigações da Operação Lava Jato juntamente com o ex-presidente sim em algumas oportunidades eu me reuni com o ex-presidente Lula e com outras pessoas no sentido de buscar vamos dizer criar obstáculos da evolução quando o presidente Dilma foi tomar posse a empresa entrou num certo pânico e foi nesse momento que o doutor Emílio Odebreche fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do instituto que já estava comprado e o seu Emílio apresentou o presidente Lula o sítio para uso da família do presidente Lula que ele já tinha feito já estava fazendo a reforma em fase final e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período para ele fazer as atividades políticas dele 300 milhões de reais eu fiquei bastante chocado com esse momento porque achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele não estava presente porque eu sei disso porque no dia seguinte de manhã o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião o Marcelo nunca me chamou de italiano mas eu acho que essa planilha quando ele coloca italiano ele diz respeito a mim sim ele nunca me chamou por esse nome nem ele nem o doutor Emílio mas eu não sei porque ele escolheu essa alcunha mas tem vários e-mails que ele fala de italiano que não diz respeito a mim eu sei que não diz respeito a mim pode dizer respeito a outras pessoas mas a planilha eu acredito que sim porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele eu falei Marcelo eu não gosto dessa ideia de conta corrente eu acho que nunca foi assim não sei porque vocês reservaram 300 milhões aí o que acontece eu volto ao presidente Lula falei presidente Lula acho melhor a gente esquecer essa ideia de conta corrente a empresa sempre contribuiu conosco nunca houve dificuldade em relação a essa contribuição eu acho que estabelecer esse tipo de relação não é adequado ele falou vamos ver dias depois o doutor Emílio volta ao presidente Lula isso aí numa reunião no dia 30 de dezembro de 2010 nessa reunião o presidente Lula leva a presidente Dilma a presidente eleita para que ele diga a ela das relações que ele tinha com a Aldebrecht e que ele queria que ela preservasse o conjunto daquelas relações em todos os seus aspectos lícitos e ilícitos não estava nessa reunião não o presidente Lula no dia seguinte me chama de novo eu não era do governo nessa época eu era deputado mas eu estava muito integrado na campanha da presidente Dilma que acabava de ter sido eleita então o presidente Lula me chama de novo e fala olha o Emílio veio tivemos uma ótima reunião e ele confirmou os 300 milhões e falou que pode ser mais se for necessário e na primeira leva de privatizações onde foi privatizado o aeroporto de Guarulhos de Campinas Viracópolis e de Brasília Aldebrecht foi perdedora ela perdeu os três eu fui a presidente Dilma ela disse que eles deviam ficar calmos que numa próxima licitação ela cuidaria desse assunto aí eles retiraram o recurso que eles tinham na ANAC e foram beneficiados na licitação do aeroporto de Guarulhos no Galeão no Rio de Janeiro como foram beneficiados houve uma cláusula nessa licitação que impedia o vencedor da licitação de Cumbica de participar do aeroporto do Galeão em condições livres e isso foi colocado por solicitação da Aldebrecht então? foi colocado por solicitação da Aldebrecht vai lá e me ajude a convencer a Maria a dona Marisa de que esse prédio é inadequado a compra foi inadequada porque se eu fizer isso ela vai ficar brava comigo porque ela fala que eu não cuido disso e tal se você fizer ela vai entender melhor porque ela gosta de você ela te entende e tal eu fui lá achando que ia ter uma discussão uma briga com a dona Marisa na verdade tive uma briga com o doutor Bumlai e o doutor Roberto Teixeira que achavam que a compra tinha sido absolutamente normal e acho aqui doutor que do ponto de vista deles que são homens de negócio era normal não estou aqui criticando as pessoas no conjunto considerando a pessoa do presidente Lula o governo Aldebrecht o Instituto Lula aquilo era uma fratura exposta um convite à investigação aí a reunião andou mal foi muito ruim mas a dona Marisa eu quero ser honesta com o senhor não fez nenhuma exigência ela concordou na hora e achou que devia dispensar esse prédio por isso esse prédio foi dispensado o Marcelo nunca me chamou de italiano mas eu acho que essa planilha quando ele coloca italiano diz respeito a mim ele nunca me chamou por esse nome nem ele nem o doutor Emílio mas sei porque ele escolheu essa alcunha mas tem vários e-mails que ele fala de italiano que não diz respeito a mim eu sei que não diz respeito a mim pode dizer respeito a outras pessoas mas a planilha eu acredito que sim porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele foi o que eu expliquei para o doutor sua excelência o juiz Sérgio Moro agora em poucos minutos o Emílio abordou no final de 2010 não foi para fazer para oferecer alguma coisa doutor foi para fazer um pacto que eu chamei de pacto de sangue porque envolvia um presente pessoal que era um sítio envolvia o prédio de um museu pago pago pela empresa que envolvia palestras pagas a 200 mil reais fora impostos combinadas com o Debreche para o próximo ano várias palestras envolvia uma reserva de 300 milhões de reais o presidente Lula eu ficaria surpreso também eu não estranhei a surpresa do presidente mas ele não mandou eu brigar com o Debreche ele mandou eu recolher os valores correto só para lembrar essa conversa que o senhor afirma ter ocorrido entre o ex-presidente Lula e o senhor Emílio Odebreche o senhor não estava presente não não certo eu esclareci que quem me contou essa conversa foi o presidente Lula na manhã seguinte O senhor mencionou numa sua resposta tentei ajudar que não andassem as investigações da Operação Lava Jato juntamente com o ex-presidente Sim em algumas oportunidades eu me reuni com o ex-presidente Lula e com outras pessoas no sentido de buscar vamos dizer criar obstáculos a evolução Quando o presidente Dilma foi tomar posse a empresa entrou num certo pânico e foi nesse momento que o doutor Emílio Odebreche fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do instituto que já estava comprado e o seu Emílio apresentou o presidente Lula o sítio para uso da família do presidente Lula que ele já tinha feito já estava fazendo a reforma em fase final e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período para ele fazer as atividades políticas quer dizer 300 milhões de reais eu fiquei bastante chocado com esse momento porque achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele o senhor estava presente não estava presente porque eu sei disso porque no dia seguinte de manhã o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião o Marcelo nunca me chamou de italiano mas eu acho que essa planilha quando ele coloca italiano diz respeito a mim sim ele nunca me chamou por esse nome nem ele nem o doutor Emílio mas sei porque ele escolheu essa essa alcunha mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e tal que não diz respeito a mim eu sei que não diz respeito a mim pode dizer respeito a outras pessoas mas a planilha eu acredito que sim porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele eu falei Marcelo eu não gosto dessa ideia de conta corrente eu acho que nunca foi assim não sei porque vocês reservaram 300 milhões aí o que acontece eu volto ao presidente Lula falei presidente Lula acho melhor a gente esquecer essa ideia de conta corrente a empresa sempre contribuiu conosco nunca houve dificuldades em relação a essa contribuição eu acho que estabelecer esse tipo de relação não é adequado ele falou vamos ver dias depois o doutor Emílio volta ao presidente Lula isso aí numa reunião no dia 30 de dezembro de 2010 nessa reunião o presidente Lula leva a presidente Dilma a presidente eleita para que ele diga a ela das relações que ele tinha com a Aldebrecht e que ele queria que ela preservasse o conjunto daquelas relações em todos os seus aspectos lícitos e ilícitos não o senhor estava nessa reunião não estava nessa reunião o presidente Lula no dia seguinte me chama de novo eu não era do governo nessa época eu era deputado mas eu estava muito integrado na campanha da presidente Dilma que acabava de ter sido eleito então o presidente Lula me chama de novo e fala olha o Emílio veio tivemos uma ótima reunião e ele confirmou os 300 milhões e falou que pode ser mais se for necessário e na primeira leva de privatizações onde foi privatizado o aeroporto de Guarulhos de Campinas Viracópolis e de Brasília Odebrecht foi perdedora ela perdeu os três eu fui a presidente Dilma ela disse para que eles que eles deviam ficar calmos que numa próxima licitação ela cuidaria desse assunto aí eles retiraram o recurso que eles tinham na ANAC e foram beneficiados na licitação do aeroporto de Guarulho de no Galeão no Rio de Janeiro como foram beneficiados houve uma cláusula nessa licitação que impedia o vencedor da licitação de Cumbica de participar do aeroporto do Galeão em condições livres e isso foi colocado por solicitação do Odebrecht então? foi colocado por solicitação do Odebrecht vai lá e me ajude a convencer a Maria a dona Marisa de que esse prédio é inadequado a compra foi inadequada porque se eu fizer isso ela vai ficar brava comigo porque ela fala que eu não cuido disso se você fizer ela vai entender melhor porque ela gosta de você ela te entende eu fui lá achando que ia ter uma discussão uma briga com a dona Marisa na verdade tive uma briga com o doutor Bom Lá e o doutor Roberto Teixeira que achavam que a compra tinha sido absolutamente normal e acho aqui do ponto de vista deles que são homens de negócio era normal não estou aqui criticando as pessoas no conjunto considerando a pessoa do presidente Lula o governo o Odebrecht o Instituto Lula aquilo era uma fratura exposta um convite à investigação aí a reunião andou mal foi muito ruim mas a dona Marisa eu quero ser honesta com o senhor não fez nenhuma exigência ela concordou na hora e achou que devia dispensar esse prédio por isso esse prédio foi dispensado o Marcelo nunca me chamou de italiano mas eu acho que essa planilha quando ele coloca italiano diz respeito a mim ele nunca me chamou por esse nome nem ele nem o doutor Emílio mas eu não sei porque ele escolheu essa alcunha mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e tal é que não diz respeito a mim eu sei que não diz respeito a mim pode dizer respeito a outras pessoas mas a planilha eu acredito que sim porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele foi o que eu expliquei para a sua excelência o juiz Sérgio Moro agora em poucos minutos o Emílio abordou no final de 2010 não foi para fazer para oferecer alguma coisa doutora foi para fazer um pacto que eu chamei de pacto de sangue porque envolvia um presente pessoal que era um sítio envolvia o prédio de um museu pago o prédio